Resumo completo do capítulo 1067 do One Piece. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 55 mil inscritos e 500 likes. Título, Punk Records. Vegapunk nasceu com um cérebro genial, mas também comeu a nominominomi. Vegapunk morde a própria língua, tentando dizer o nome da Akuma no Mi. A fruta permite que o cérebro de Vegapunk armazene informações ilimitadas. Por isso, seu cérebro cresce com os dados absolvidos. A metade superior do ovo gigante na ilha de Edgehead é composta inteiramente pelo cérebro de Vegapunk, e ainda está crescendo. Esta parte do ovo é chamada de Punk Records. Punk Records é atualizado todos os dias com dados adicionais de Vegapunk e dos outros seis Vegapunk. O Vegapunk principal está ligado a Punk Records, com uma antena de maçã na cabeça. Vegapunk fala com Jinbe sobre como ele deseja desenvolver Punk Records a um nível que qualquer um possa acessar e atualizá-lo com suas próprias informações. Jinbe diz que pode ser uma ideia ruim, porque algumas pessoas podem adicionar seus pensamentos tendenciosos. Vegapunk diz que a fruta de Momonosuke foi considerada um fracasso por ele mesmo, porque a cor do dragão estava errada. Vegapunk é um perfeccionista, então ele considerou que um dragão rosa era um fracasso. O antigo robô que Luffy e o seu grupo encontraram foi construído há 900 anos. Há 200 anos, o robô escalou a headline e atacou Mary Joyce. Mas durante o ataque ficou sem combustível e foi capturado. Robin diz que foi no mesmo ano em que ocorreu o, aspas, Incidente de Discriminação dos Homens Peixe. Vegapunk não conseguiu descobrir qual era a fonte de energia que o antigo robô usava. É um tipo de fonte de energia desconhecido para a era atual. Bonnie usa o seu sabre de luz para atacar Vegapunk. Mas o sabre de luz também é uma invenção fracassada, pois atrai insetos. Bonnie tem medo de insetos, então ela desmaiou. Vegapunk diz que quer dar algo a Bonnie e diz algo para Luffy. Luffy do Chapéu de Palha, nosso encontro aqui deve ser o destino. Você vai me ajudar a fugir de Ed Red? Corta para Luth e a CP0. Eles chegaram a Ed Red e pedem acesso à ilha para devolver Seraphim de Kuma. Luth recebeu um relatório de que Bonnie foi vista perto da área e diz que ela é uma mulher problemática que escapou várias vezes do governo. Mas agora que o governo mundial não tem mais uso para ela, provavelmente por não precisarem mais de Kuma, então eles podem matá-la se a encontrarem. Shaka nega o acesso da CP0, dizendo a eles para deixarem o Seraphim onde estão agora e irem embora. Nesse momento Shaka ordena os outros Vegapunks se prepararem para a batalha. Corta para a ilha de Momoiro. De repente, Kuma se levanta e começa a correr para algum lugar, mesmo danificado. Dragon diz, Kuma, onde você está indo? Ivankov diz, Fique conosco Kuma. A batalha do nosso exército revolucionário está apenas começando. Fim do capítulo e pausa na próxima semana. É mesmo, é? Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima. Tchau.